Pintar um bigode, pintar as pintinhas, agora é pintar os prêmios pra virar um arraial trilegal! Eles são alguns sonhos pessoais meu e da minha esposa! Tá aí o Trilegal de São João! E pra começar bem, pintou essa baita high-lux cabine dupla! Também tem kit mob! E segura que tem HB20, sou! Trilegal de São João! Eita, trem bom! Tchau!